Superior Tribunal de Justiça adota o Diário de Justiça Eletrônico para publicação oficial dos atos judiciais. As publicações dos atos judiciais do Superior Tribunal de Justiça vão ser feitas no Diário de Justiça Eletrônico Nacional do Conselho Nacional de Justiça. As publicações de cunho administrativo continuam a sair no Diário de Justiça Eletrônico do STJ. Essa mudança vai alterar a contagem dos prazos processuais que passa a observar o sistema D+,2. E o que isso significa? Então, os atos enviados para publicação até as 23h59 vão ser disponibilizados no dia seguinte e considerados oficialmente publicados apenas no dia depois da disponibilização. O Diário de Justiça Eletrônico Nacional pode ser acessado em comunica.pje.jus.br. Já as comunicações que atualmente são feitas pelo portal de intimação do Tribunal vão ser realizadas pelo domicílio judicial eletrônico e todos os entes que hoje são intimados pelo portal de intimação do STJ deverão se cadastrar no domicílio. Por esse QR Code aqui na tela, você encontra mais informações sobre o cadastro no manual do usuário. A alteração vai ser realizada em data a ser estabelecida por portaria da presidência do STJ. O Diário de Justiça Eletrônico Nacional pode ser realizada pela presidência do STJ.